Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra convidar vocês pra conhecer um pouquinho do meu canto pra conhecer um pouquinho do meu espaço e pra vocês entenderem um pouco aonde eu estou quando eu tenho certos fundos nos meus vídeos Quando eu fiz o vlog lá de comprar o sofá e da Ikea eu comentei com vocês que a minha sala era uma sala provisória pra quem não ouviu, eu vou tentar resumir a história eu morava num apartamento que tinha uma sala, dois quartos e um banheiro aí eu mudei pra essa casa quase dois anos atrás e aqui nessa casa tem um porão, o porão normalmente é embaixo da casa é um ambiente embaixo da casa e dessa casa especificamente é terminado algumas casas não são, algumas casas são terminado quer dizer que é rebocado fica um ambiente e lá acabou ficando os móveis da nossa sala antiga, do apartamento e a nossa sala de verdade aqui não tinha móveis e faz quase dois anos que eu tô aqui e ainda não tem móveis finalmente, não que não tem móveis eu improvisei e eu vou mostrar pra vocês mas agora finalmente eu comprei o sofá então o que eu quero fazer? eu quero mostrar pra vocês o antes porque segunda-feira dia 22 chega o meu sofá, espero que chegue porque foi isso que eles me prometeram e aí depois quando eu arrumar tudo direitinho eu mostro depois pra vocês, tá bom? então eu vou mostrar as áreas assim aonde que eu filmo e pra vocês entenderem melhor então aqui é a porta de entrada você entra por aqui então quando você entra você vai ver a sala aqui aí eu vou explicar todinho pra vocês essa sala é a sala provisória porque esses móveis verdes aqui essas cadeiras e aquele lá isso aqui é móvel de ficar lá fora sabe? são móveis de pátio e eu tinha isso na minha casa anterior em Ohio, sete anos atrás trouxemos pro apartamento guardamos numa garagem por quatro anos então quando a gente comprou essa casa a gente tinha esse móvel extra então não tem um sofá de verdade na sala é móvel de pátio, tá vendo? são duas cadeiras aí essa mesinha de centro eu já tinha também faz sete anos de Ohio esse tapete aqui eu comprei na Ikea também sete anos atrás na Ikea lá de Detroit, se não me engano e é muito lindo e tal amo ele mas gente, eu não aconselho tapete preto eu não aconselho tapete preto porque suja demais principalmente se você tem animais o pelo mostra muito rápido então você tem que ficar aspirando o tempo todo não que você não tenha que aspirar o tempo todo porque já tem, né? mas aparece muito a sujeira então tapete preto não é uma boa ideia eu não sei se vocês lembram meus vídeos antigos que eu tinha um quadro de gato em cima então esse sofá aqui que chama Futon que é um sofá cama ele abre, né? vira uma cama ele tava num quarto no nosso quarto extra porque a gente tinha dois quartos então era o nosso aquele era do quarto extra se alguém vinha visitar, dormia aí mas como a gente não tinha sofá nessa sala colocamos ele aqui pra tomar espaço essa mesinha aqui a gente comprou na Ikea lembra que eu mostrei pra vocês no vlog então tem essa mesinha aqui e essa daqui tá no canto esperando pra eu decidir o que eu vou fazer inclusive essas plantinhas aqui também são todas extras então tá tudo esperando aí o sofá chegar ali atrás tem uma prateleira escondida que eu vou pôr naquela parede ali depois vocês vão ver então tá ali esperando também porque eu comprei na Ikea esse quadro aqui foi minha madrasta que pintou e deu pra mim super linda é isso aí, ó meu bambu tá lá o bambu que eu comprei na Ikea também tá lá no cantinho por enquanto e ali tem fotos de família e tal ó o Ricardo ali com a mãe dele quando a gente casou ó, que lindo então tem fotos aqui então eu vou mostrar aqui tem uma janela desse lado e tem essa janela aqui que é a janela que eu mais gosto eu amo essa janela eu ainda não tenho cortina eu não sei o que eu vou fazer ainda se eu vou pôr cortina nessa janela ou não eu acho que sim eu acho que fica mais aconchegante mas é essa sala provisória a Nina fala oi ó lá ela, ó adora o meu tapete preto e toda vez que ela levanta Nina toda vez que ela levanta ela deixa um tufo de cabelo lá é uma beleza deixa eu te mostrar um negócio pra vocês tá bem no fizinho de tarde eu já tô gravando mais tarde mas ó aqui nessa mesa eu gosto de ter revista, né vou mostrar rapidinho pra vocês tem revistas que eu gosto as revistas que eu assino ah tudo de ponta cabeça sim aí troquei aqui tem um cubo que minha tia me deu de fotos de quando eu era criança e minha tia olha que legal olha essa foto, gente fala sério, hein claro que isso foi um aniversário meu um dos mais felizes da minha vida aqui era lá na Lapa a gente morava nos apartamentos na Lapa em São Paulo olha aí o bebezinha olha que bonitinha eu com meus irmãos e minha tia essa mancha aí eu não sei o que que é a mancha da foto eu não tinha isso no rosto não é isso aí ah que amor aí eu tenho uma revistinha da Mônica que eu vou falar pra vocês tenho da Oprah esse daqui foi um scrapbook que minha mãe fez pra mim quando eu fiz 30 anos foi a coisa mais linda foi tipo um cartão de aniversário mas em scrapbook ela escreveu tudo nossa, foi demais chorei litros olha que linda mãe é mãe, né? olha só ali e nossa então eu sempre deixo aqui porque eu gosto de ler assim quando bate saudade eu gosto de ler agora eu preciso mostrar isso aqui pra vocês existe tanta gente especial nesse mundo na verdade e eu tive o prazer de conhecer um menino chamado Daniel Caires e ele é amigo do meu primo dos meus irmãos e eu conheci ele pelos meus irmãos mesmo e a gente se fala pela internet e tal e ele foi tão lindo e tão amoroso e me mandou uma revistinha pelo meu irmão da Mônica especial de aniversário sabe por quê? essa revistinha a Mônica faz sete todo ano ela faz sete anos, né? mas como era especial de 50 anos da Mônica olha o que ela fez sete coisas pra se fazer antes dos sete anos vocês acreditam? aí ele mandou com uma cartinha coisa mais linda ele falou que lembrou de mim por causa dos 30 antes dos 30 e tem a historinha é demais quer ver? eu vou tentar achar a lista dela é muito legal peraí olha lá olha o dela então é plantar uma árvore participar de um show de dança realizar um ato heróico fazer um passeio de gôndola viver uma aventura selvagem ser a estrela de uma campanha de sucesso e decidir um campeonato gente é demais eu cresci lendo gibi e foi um carinho muito especial então Caris eu não tenho palavras pra te agradecer e gente vão atrás dessa revistinha que é uma graça bom então é isso então deu pra entender mais ou menos né aqui ali é a porta de entrada e ali é um armário onde a gente põe o casaco bom então aqui eu tô na porta de entrada e aqui é a sala e aí aqui é onde vocês me veem filmando várias vezes que é minha sala de jantar eu sento ali com aquele fundo dos quadros estão vendo e é isso aí essa mesa eu tenho desde quando eu cheguei faz oito anos já foi o meu primeiro móvel que eu comprei algumas pessoas me falaram que não gostava da Ikea porque os móveis não eram bons aquele aquele aparador ali branco super simples super clean eu comprei também na Ikea faz faz sete anos e ele tá perfeito e eu tenho um outro móvel lá embaixo que é da Ikea então não sei eu tive sorte com a Ikea eu nunca tive problema nada quebrou pra mim ah deixa eu mostrar pra vocês uma coisa Lucky o que que você tá fazendo aí? hein? o que que você tá fazendo aí? nossa que cara de bravo Lucky quer bater um papo com o pessoal? então esse é o Lucky sempre o Rolly e a Nina que aparecem o Lucky fica meio de fora uma coisa que todo mundo me pergunta é se sou eu que limpo a casa ou se tem alguém que limpa pra mim sempre sou eu e o Ricardo quem me dera tivesse alguém pra ajudar porque tem hora que fica pesado mas a gente que faz mesmo aqui é caro pra ter uma diarista é bem caro inclusive eu acho que vai começar a ficar caro no Brasil também né mas mas eu acho que tá certo acho que elas tem que ter o direito de ir com qualquer trabalhador então aqui elas tem sim porque é um trabalho puxado e pesado então é caro é caro e a gente não paga outra coisa que o pessoal tá perguntando é se eu tô trabalhando na escolinha e eu não tô não sei se eu acho que vocês não viram o último vídeo dos 30 antes dos 30 que eu falei que eu ia me dedicar mais ao blog aos vídeos e eu tô sendo só substituta na escola de vez em quando se eu tenho tempo alguma coisa eles me ligam e às vezes eu vou mas eu tô realmente com o blog com o vídeo me dedicando porque é impossível fazer os dois não dava mesmo então agora que eu tenho tempo mais em casa faço a maioria das coisas de casa assim de serviço de casa mas no final de semana o Ricardo me ajuda também quando tem coisa mais pesada então a gente se vira a gente faz o que dá e às vezes não dá e às vezes fica sujo mesmo fazer o que mas a gente sobrevive e vive bem aí só por curiosidade ali aquele negócio branco ali é por onde sai ar frio e quente né que aqui esfria muito e aquelas bandeirinhas estão ali porque foi quando a gente ganhou quando a gente tirou a cidadania aí ali fora é o deck né o pátio e tal e aqui já é minha cozinha onde eu filmo pra vocês todas as minhas receitas tá vendo então é tudo aberto aqui deixa eu ver se consigo mostrar desse lado desse ângulo aqui é a sala a cozinha e a sala de jantar tá vendo é isso aí cozinha não tem nada demais é uma ilha assim né aí qualquer dia depois se vocês quiserem mais detalhes de alguma coisa vocês me escrevem me falam mas é isso então essa vai ser minha sala do antes aí quando chegar o sofá e eu conseguir mudar as coisas aqui talvez leve tempo não vai ser segunda-feira hein gente aí eu vou trocar as cores porque aqui vocês viram que eu tava usando bastante preto, branco e verde e eu quero manter o preto e branco preto, branco, bege mas aí eu comprei coisa azul e laranja pra mudar um pouco ficar diferente então vamos ver como que fica e senão eu volto com as minhas coisas verdes mesmo mas é isso espero muito que vocês tenham gostado que tenha tirado um pouco da dúvida e da curiosidade de vocês de onde eu filmo e obrigada sempre por serem tão carinhosos e acolhedores comigo, tá bom? então vejo vocês amanhã no domingo se vocês gostam de vídeo desse tipo não esquece de avaliar porque me dá uma noção assim do que vocês gostam do que vocês querem ver tá bom? um beijo enorme e eu vejo vocês amanhã tchau